E agora para terminar, o João Pedro Palma vai oferecer um solo a esta Assembleia, vai ser Ave Maria de Schubert. Corta o micro, é melhor cortar. Ave Maria, grazia plena, Maria, grazia plena. Maria, grazia plena, Ave, ave dominus, dominus tecum. In questu, in ora mortis, in ora mortis nostre. In ora mortis, mortis nostre. In ora mortis nostre. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Nesse